Eu curti dormir, mas o tiquim, mas pode gerar, antes que eu vou lá, pode ser que ela voa de volta, né? Então, faz o que? Deixa eu trabalhar. Se a cruz fica real, mas tô desprezada, amadou o saco e pode me demitir, mas eu sou puçada e não tô nem aí. Olha, nossa foto. Uh, velho. Alô, Judite? Aqui é a Brigitte, tudo bom? Ah, menina, esse negócio de ser empregada doméstica é o fim da picada. Eles falam que a gente tem casa, comida e roupa lavada. Tá, a gente tem casa que a gente mesmo arruma, comida que a gente mesmo faz, roupa lavada porque a gente já lava, né? Ah, Judite, eu tô dormindo no emprego, menina. Porque quando a dona de Xenando tava procurando empregada, ela disse que era pra dormir no emprego. Aí, quando eu comecei a dormir, ela achou ruim e só ficava aqui acordada. Aí eu tive que trabalhar, né? Fazer o quê? Ah, mas eu dormia de manhã, de tarde, divertida, hora do almoço, hora do café. Eu dormia horas do que vinha. Mas isso, minha filha, isso é de talhar o sangue. Isso é pior que eu cresci na barra. É, isso é que tirou o centro, Judite. É pior que eu morando lá no morro, minha filha. Judite, a dona Xenando, às vezes parece burra. Ela me perguntou se eu conheço a cidade de luz. E eu disse pra ela que era o Rio de Janeiro, com tanto tiroteio de R15, cruzando o céu, onde está de mais iluminada. É, olha gente, só um minutinho. E por falar em tiroteio, sabe por quê que o caniota não tá nem aí pra bala perdida? É porque entra com o zumbido e sai com o louco. Alô, Judite, mas botando a vaca fria, quer dizer, botando a vaca da dona Xenando, ela me falou que não é o Rio de Janeiro, estrada em luz. Você acredita que ela falou que é a rir? É a pobre? Ela disse que fala o francês. Mas eu tô desconfiada que ela fala mesmo, é pra quê? Sabe por quê? Ô mulher vaca. Você acredita que ela tá gastando dinheiro a roda? Colocou dois litros de silicone no bumbum, quer dizer, na bunda mesmo. E colocou dois litros também cada vez. Então, eu levo com uma vaca inteira naquelas. E só um minutinho, tá? Que vocês falam pro pessoal aqui. E eu, eu, tive que me virar pra colocar essa brudinha só com o de espuma. Alô, Judite, eu queria mesmo, era ser secretária de escritório, ter o crachá com meu mão pregado, o peito, carteira assinada, piso, décimo terceiro salário, mais vinte, RGPS, vale comida, vai transporte, e até tique, isso aqui é vida, só pra pagar de oito a seis, mamão com açúcar. É, menina, ó, a casa aqui, tá uma imundice. Olha pra você ver. A cozinha, então, tá parecendo um chiqueiro. Por quê? Nem tempo de ver, assim, preguex, eu tenho mais, mas eu saio escondida e vou ver o meu jardim. Eu assisti o programa do jardim. Sensacional! Ah, Judite, por que que eu não tenho tempo? Eu não posso contar. Eu não posso contar, porque o dono de Genal me proibiu. Tá bom, eu vou contar. É que ela é canibal. O que que é canibal? É o ser que ponte o próprio semelhante da mesma espécie. Por que de manhã, quando eu venho arrumar a cozinha, tem pedaço de galiz, traçalhado, pra tudo que é lá, minha filha? Porque a noite, ela se tranca na cozinha. E eu só escuto que barulho, se crê, 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 uma fera, minha. Parece que tem um troço dentro dela. Grávida? Grávida não, ela ligou. Não ligou pra ninguém, não, sua tapada. Ela ligou as trombas. Tô te falando, ela tá meio malucona. Diz que ela tal de lereca. Isso, larico, a tal é uma forma. Ó, você não vai acreditar. Ela fuma um cigarrinho do... Diz, do diabo. É o próprio. É o que tá dentro dela. Ela tá com o diabo morto. Pita! Ó, gente, eu vou ter que desligar com ele, só grana. Ai, passando assim. Protetor, os empregados são peixes. Valente. Será que é a dona de Xenander? Ai, mas não pode ser. Ela diz que ia pra gente. Ai, meu Deus. E lava, acabou. Não é lá que tem boi nos lares? Ai, meu Deus do céu. Pita! Já vai. Já vai esperando. Vai esperando. Pita! Pode esperando. Vão cantar, pessoal. Você me pôs. Peruca de todo o safado. Sou frio, mas sou feliz. Chá, rá, 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 rá. Chá, rá, 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 rá. Essa vida de empregada é boa demais. Ai, que sonho pra artista. É só um poder. Ai, meu Deus do céu. Olha a porta. Se ela te mandou, eu morro. É porque não te ama mais. Siga a porta fora sem olhar pra trás.